Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz esses olhos São esfumados assim, um roxinho lilás, tá? Porque eu sempre tive curiosidade de comprar essa marquinha, tá? É a Fenza E eu sempre ficava na dúvida, será que é bom, será que não é? Minha amiga falou, ó, compra, custa barato R$1,99 cada um desse, tá? Então eu resolvi comprar E arrisquei fazer esse esfumadinho Usando as sombras e claro, né? Alguns outros produtos, um pouquinho mais caro, mas também Nada fora de série, tá? Então essa é uma maquiagem bem baratinha Qualquer um pode fazer Se você quiser saber como que eu fiz Só continuar assistindo Bom, então vamos lá Começar com a base da NYX, branquinha Em seguida eu vou pegar um lápis bem molinho Esse aqui é da LA Colors, um retrato E vou fazer o finalzinho lá Como se eu tivesse acabando já a maquiagem Aí eu vou vir com um pincelzinho curtinho Assim E vou puxar Em direção A pálpebra Fazendo tipo um Vzinho no final O lápis vai ajudar a segurar O preto que a gente vai passar também Não precisa esfumar tanto Que a gente vai Esfumar depois, tá? Agora usando um pincelzinho fofinho De esfumar Vou pegar no Beauty Book da Elf O Smoke Eye Este preto aqui Que ele é um preto bem preto Só uma batidinha E vou aplicar Já Dando uma boa esfumada, tá? Assim Agora eu vou pegar um pincelzinho de aplicação de sombra Vou usar esse aqui da Elf E aqui a sombrinha que eu falei Aqui a sombrinha da Fenza 1,99 Passar lá E aplicar até um pouquinho mais na metade do olho Assim Agora eu vou dar uma limpada no pincel Vou ver com a sombra Intense do Boticário Deixa eu ver se eu tenho a cor dela Cara, eu já joguei fora o pacotinho É a cor 18 O rosinha é bem fofo E eu vou aplicar ele quase até chegar ao cantinho da laga Dá uma puxadinha aqui pra cima Pra ajudar a esfumar esse preto Tá indo Agora com a outra sombrinha da Fenza Que é um lilás muito lindinho Eu vou pegar um pincel com um pouquinho mais de precisão Esse aqui Você dá uma crilã Vou aplicar no cantinho da lágrima Assim e embaixo Agora que ele já foi completo Quando a gente passa ali pra esfumar Ele acaba perdendo um pouco de cor Então eu vou voltar Com o roxão Mesmo pincelzinho E vou precisar a cor E agora com o de esfumar Eu vou reforçar o preto Pra definir Com o mesmo preto O build book Pra definir bem O côncavo E a finalização dele A câmera parou de gravar, né gente O que vocês perderam foi que Eu dei uma consertada ali do ladinho Com um pouquinho de base, tá? E um esfumadinho Normal Então Do jeitinho que eu ensinei Agora Lápis preto Vamos voltar a passar na linha da água Aí eu vou usar um pincel bem preciso Esse aqui é pra delineador, tá? Da Elf também Vou passar primeiro o roxinho Bem na linha dos cílios Bem na linha dos cílios E depois o rosinha Só pra dar uma suavizada Senão parece que a gente levou porrada Agora eu vou usar o Mark My Eyes Da LA Colors Agora eu vou curvar os cílios Vou usar O do Falsies E o The Final Lash Já volto pra conversar com vocês Bem, nos lábios eu usei o Circe Da NYX Pra apagar Bem E por cima Eu coloquei Um pouco de Strawberry Milk Também da NYX E Eu usei o Gypsy da Elf Tá? O Gypsy foi assim Bem Por cima Assim bem pouquinho Só pra tirar aquele rosdão Do Strawberry Milk Tá? Eu vou usar Eu vou usar este blush Apenas nas duas É isso gente Espero que vocês tenham gostado Então é isso gente Se vocês gostaram Clica no joinha Se inscreve no canal Visite www.galadriani.net E Até a próxima Beijo Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto